Fala galera, seguimos aqui no X-Picanha, aqui no Centro de Caieiras Hoje, daqui a pouco, vai rolar um boteco do LM E, é claro que a gente não poderia deixar de conversar com uma pessoa responsável aqui Por esse lugar tão maravilhoso, tão aconchegante aqui em Caieiras Que, ó, hora do almoço aqui é difícil Porque não tem lugar pra sentar, gente, é lotado esse lugar aqui Porque a comida é boa, a bebida é boa, o atendimento O churrasco é demais O churrasco é outro nível, com toda certeza Galera, hoje a gente tá aqui com ele, o proprietário aqui do X-Picanha O Gaúcho, seja bem-vindo ao nosso canal, Gaúcho Muito obrigado pela presença de vocês aí Tô muito feliz, uma noite especial A gente tá voltando a fazer música ao vivo à noite aí Então vai ser uma noite bacana, vamos ficar à vontade aí O pessoal tá chegando Vai ser uma noite muito bacana Que maravilha isso, porque agora vocês estão retomando a agenda de shows de vocês aqui Depois da pandemia e tal Como que tá pra você a expectativa hoje desse show? Muito bacana O pessoal tá... A cidade de Franco da Rocha, Caieiras, região Tá ligando direto, a casa vai bombar E graças a Deus vai ser um dia especial hoje Por causa da pandemia, teve muitos problemas aí Mas agora a gente tá retornando E vamos fazer uma noite especial aí Pra fazer o pessoal ficar bacana e curtir a noite toda Com toda certeza E o bacana também é que durante a pandemia vocês não pararam, né? Continuaram entregando delivery também A galera continuou frequente aqui Como que foi pra você passar por todo esse período? Então, é uma situação que a gente passou E foi muito difícil Mas foi bacana porque a gente reaprendeu a viver de novo, entendeu? A trabalhar, fazer... A gente pegou... Não tinha delivery A gente pôs o delivery Hoje tá com bastante de encomenda Tô com quatro motovoy Tá bacana E a aceitação tá muito bacana Então tá muito bom Que bacana, golchão Eu fico feliz de verdade E retornar aqui Que eu já almocei diversas vezes aqui Realmente, galera Não é puxando o saco não Que eu não preciso disso Mas a comida aqui realmente é uma comida boa É muito top O atendimento aqui também da galera do Gaúcho Dos garçãos Todo mundo aqui é 100% top Por isso que mesmo durante a pandemia Foi um dos lugares aqui em Caeiras que não fechou A galera continuou fiel aqui Porque sabe que a coisa é top E eu quero agradecer você por abrir novamente as portas Aqui no seu estabelecimento pra gente É uma honra E o que você precisar As portas do canal estão mais do que abertas, viu? Obrigado, eu agradeço Então é uma... Agora a nova fase da casa A gente vai fazer um empreendimento legal, bacana A gente vai fazer um empreendimento na casa Pra melhorar, pra dar atendimento ao cliente Dar conforto ao cliente Então a partir do 2022 Pode ter certeza Que a gente vai ter muitas novidades aí A noite vai fazer um negócio bacana Já vou adiantar Já vou adiantar A gente vai fazer a noite Negócio de sushi Incrementar um negócio Pra quê? Pra evoluir mais na casa Que a gente trabalha hoje Só no almoço E antigamente a gente trabalhava muito à noite Aí partiu pro almoço Mas agora a gente vai trabalhar Almoço e adianta também Com música ao vivo Fazer shows Fazer uns negócios bacanas pra quê? Pra dar conforto ao cliente E a pessoa pra se sentir feliz na casa Então vocês já viram, né? Ah, mas eu não como carne Vai ter sushi Ponto Acabou o seu problema E lembrando O sushi já tá incrementado na casa Tipo assim, de quinta a domingo O churrasco é normal Todo dia E no quinta a domingo A gente tem o sushi man Que fica no almoço aí trabalhando Então o que acontece? A gente vai dar uma incrementada No jantar Pra quê? Pra dar uma coisa a mais pro cliente Que bacana Isso é verdade Eu mesmo já misturei as duas Sushi aqui Com churrasco É uma delícia Eu misturo mesmo Nós somos brasileiros Estamos aqui pra comer E a comida é boa Galchão, mais uma vez Obrigado por essa honra Parabéns Por todo o sucesso Que Deus continue te abençoando E conta sempre com a gente Obrigado Obrigado Seja bem-vindo na casa E com certeza A primeira de muitas Que a gente vai curtir Com toda a certeza E daqui a pouco A gente volta com mais entrevistas Galera Valeu Tchau Tchau Tchau